Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, estamos de volta aqui com o Tomb Raider Definitive Edition. Vamos encontrar a Sam, vamos sempre ser o objetivo inteiro do jogo. Antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Nossas redes sociais, arrobauniversecraft, em todas elas, vamos dar o jeito de falar, porque eu estou sempre me atrapalhando. Então vamos lá. Em busca da Samanta Nishimura. Eu vou tirar essa roupa, está me incomodando. Só encontrar um acampamento que eu vou tirar. Está muito sujinha. Ai filhota, anda. Você está travando por quê? Se eu pudesse continuar pelo menos com essa... Peguei o arco. Com essa calça. Gostei dessa calça de Age of Darkness. Mataios loucão. Acho que o filme poderia ser o Mataios assim, sabe? Mas aqui, aqui é o Solari, o Solari, o Solari, o Solari, ela nos trouxe aqui por uma razão. Eu sei que você quer sua liberdade. Eu sei que você quer escapar desse lugar. Mas aqui é a gente preocupante. Como issoMP localiza para a Pocaha. Ela matou noção. ата. Háam parte. Digo. 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 Apoixone. Digo. Digo. Para nós agora! Você matou nosso irmão! Agora eu vou matá-te! Isso é para Vladimir, Alasider! Dimitri, Nicolai! Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Cuidado. Todos os seres humanos vão se torne ao lutar quando sua vida é perigua. Então não se preocupe que não entendo você, garota. Eu tenho apenas que isso há muito tempo. Oh, é um... É um... Reve-se, irmãos! A nossa reina está falando! Luz! Speak para nós, Inigo! Não! Speak para nós, rule of faith! Luz! Eu estou muito desculpada! Olha só para mim! Olha só para mim, ok? Ela... Ela é a pessoa! Luz, meus irmãos! Nós iremos de novo! Luz! 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 Não vejo a corpo! Não quero você sobreviver. Vamos lá. Mais realístico. Olha o quanto de sangue, misericórdia. YouTube, você não está vendo nada. Você não vai censurar isso. Agora vai. Solte o gás de novo. Achei que dá pra trocar de novo. Veio que eu tinha o certo agora. Então você pode ver se o que eu for. E talvez ele não tenha voltado para algum tipo de sangue. Não. Não tem nada. Você não tem nada. 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 O que você faz? Não se desculpe muito. E eu espero que eles matem rápido. Oh, Deus. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Vou dar uma explorada por aqui. Isso é bem Outlast, né? Ela caiu? Eu rolei, mas ela caiu, eu acho. Eu não tenho coisa. Eu não tenho coisa. Eu não tinha negócio, ei. Flecha. Ainda não tem. Tem mais coisa por aqui. Ah, não. Ah, não. Foi de onde eu voltei, né? Duh. Oh, gente. Não tinha flecha por aqui? Precisa de flecha. Ales, não tem mais. Eu deixei de refeição. Eu não tenho fez isso aqui. Abre-se, não tem mais. a flecha moço da flecha a gente como é que eu fosse em flecha talvez que você tenha gastado mano e fecha aqui pra cima será então é possível que não encontre uma flecha aqui não deve ter aqui eu só gasto a flecha toda mesmo me ajuda pelo meu deus o dia inteiro precisa de uma flecha vai ter que me matar esse cara não tem uma flecha soldando achando flechas vou fazer uma coisa que provavelmente ela vai morrer e aí tem um negócio que tem outra flecha é provável que ela morra mas eu não via aquela flecha ali quer dizer eu ouvi agora né agora você aprende a valorizar flash Isso. Isso é isso. Eu amo você, gente. Obrigado, irmão. Chablau. Toma também. Não sei como eu acertei esse tiro, mas toma. Precisa de nada. Não enxergo com isso. Não, não. Fala. Lá. Gosto de acertar esses tiro com fogo assim. flechas de fogo na cabeça que eles pegam fogo. Uma coisa bem saudável de você fazer. Tampou de ser, amor. Bem tranquila e favorável. Que merda que eu falei. Coque, coque. Se parece que foi o século XVIII. E aí, vamos. Vamos, vamos. Oh, porra. Eu esqueci de isso agora. É quieto. Eu não acho que ela está aqui. Talvez nós só vamos. Vamos lá. Nós temos que ser certeza. Vamos procurar o fim. Isso aqui é eles não. Olha lá. Essa agilidade alpinista é bem melhor. Ela escala bem mais rápido. Está bem mais rápido. Está bem mais rápido. Estava com essa putaria aqui agora. Deixa eu pegar um flechinho. Ah, não. Deve ter que tirar a flecha. Vamos ver a oração. I'm the Sun Queen. Sun. Fleches. Sun. Fleches. Flames. Fleches. Sun. Carne para chamas. O Kinnick atendeu vocês, galera. Tem que jogar mais alguém aqui. Coffee, coffee. Coffee, coffee. Olha lá. Também é foda demais. Isso. O que é isso? Nossa, ninguém ouviu nada! Nossa, eu errei! Como que eu errei? Nossa! Eu sou inerrável! Inerrável! Não sei! Atira pra você ver só! Cusão! Vou matar esse que ele tá com arma! Depois desse! Agora é você! Ixi! Deixa eu acabar! Meus amigos! Que me amam, menos a Ryze! Isso foi um maluco, Laura! Como você entrou aqui? Chegando, meu amor! Gramp? Sim! Ele morreu, gente! Ele não conseguiu! Chegando! Chegando! Eu não pensei que nada poderá levar aquele cara. Ele saiu para sair. Ele me deu uma chance para chegar a você. Olha, há um helicópter de rescate. Eu sei que eles estão mantendo Sam em separação. Você viu Whitman? Eu acho que ele não conseguiu chegar em ruas de gás. Senhor Showbiz provavelmente criou um upgrade. Nós vamos encontrar ele. E Sam também. Mas não vamos fazer nada de aqui. Eu vou encontrar uma maneira para chegar a você. Ok. Vamos tentar solucionar essa coisa. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez. Ok. Pronto? Pronto? Pronto! Não tem uso, Ryze. Pronto? Pronto? Pronto! O negócio fez barulho antes de explorar. 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 Pronto? Pronto? Sim! Olá, barulho antes. Ó, vamos lá. Vamos lá. Esse lugar está se tornando inespero. O chão está acabou de se tornando. Osokedas se tornou de barulho antes de explorar. Como você está indo virar? O e outro banheiro? Noel Olhou! O chão está indo para trás de volar o moderno. Não tem pelo amor de volta. Vamos lá. Oh, chão. Eu entendi. Fala, cara! Fala, cara! Fala, cara! Isso foi ruim! Oh, p***! Temos problemas! Peguei a caixa ou algo! Ah! Nós perdemos o chão do chão! Olha lá, cara! Nós perdemos todos os f***s! Nós vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Cara, cara, isso é ruim! Laura, cuidado lá! Vamos pegar uma de flash! Espera aí, amores! Calma a boca, cara! Calma a boca! Calma a boca! Calma a boca! De nada! Parece que há um caminho fora dentro do lado! Ok! Então, vamos! Eu vou entrar para encontrar o silêncio! Que cara aí? Estamos fora! Mas esse lugar está encerrando! Estão fora! Estão fora! Estão fora! Estão fora! Estão fora! Estão procurar Sam & Whitman! E aí, check. E aí, check. Não vai, filho. Não vai. Não vou sair daqui. Não estou a sair daqui agora. Não, 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 não. Não, não, não. Tá, mamã. Raíssa! Mathias! Ninguém vai sair. Isso é o que eu ouvi no japonês antes que o avião derrubou. O ritual dele e o costume. Por que o Mathias está tão interessado nisso? Acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, hein? Não dá pra terminar agora. Se sair com vocês eu fisco. Gente, vocês estão morrendo! Daqui você não está morrendo. Todo mundo se lascando aqui. Todo mundo se derrubando aqui. Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque daqui vai ter uma cutscene. Acho que é isso mesmo. Então pessoal, vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like no vídeo. Até o próximo. Daqui a gente continua no próximo vídeo. E é nóis! Falou! Tchau! 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 Tchau!